Na mesma região, só que na cidade de Manhuaçu, um homem que estava com o mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Segundo o boletim de ocorrência, ele é suspeito de provocar um incêndio na casa do sogro, colocando em risco a vida, a integridade física e o patrimônio de outras pessoas. O crime gerou repercussão pela gravidade dos danos causados e pelo risco às vidas de terceiros. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece a disposição da Justiça.